Oi tio Chico, Marcos Queiroz aqui de Fortaleza, agradeço pela orientação da semana passada, eu fiz já duas perguntas para ti sobre qual moto comprar, você me sugeriu a 500X ou a 400 da Bajaj, eu estou tendendo mais para a Bajaj, apesar dela não ter chegado aqui em Fortaleza, recebi comunicação dela e não tenho previsão para chegar, mas eu estou na sua também, eu acho que esse ano pode ser que apareça uma concessionária aqui no Nordeste, o Nordeste já tem em Salvador, mas Recife e Fortaleza, nas três principais capitais, quem sabe chegue, tio Chico, eu queria falar contigo sobre segurança, freios ABS, parece que a gente, motoqueiro, a gente tem medo de apertar o freio ABS ou não, se ABS com muita força, o freio dianteiro, a gente vê os vídeos aí de câmera de segurança e a gente vê o motoqueiro com o pneu traseiro travado e ele indo em direção ao carro, o carro fez uma manobra e a gente vê que aquela frente, a gente da moto não desce muito, então o motoqueiro não se projeta muito para frente, como se ele não tivesse apertado o freio com muita força, a gente tem receio de apertar o freio com muita força, dianteiro e cair, qual é a orientação que tu dá, tio Chico, de ensinamento de como frear, ou moto com ABS ou moto sem ABS, às vezes a gente freia muito com o pé e esquece de frear com a mão, será se esse medo de cair versus bater, parece que a gente está deixando a moto escorregar mais para bater com medo de apertar o freio com muita força e cair, cara, obrigado por tudo aí viu cara, um beijo Marcos, valeu. Um beijo, eu também, eu cometi esse mesmo erro e é um erro muito comum dos pilotos brasileiros, piloto motoqueiro, motociclista, tudo igual, dos motociclistas brasileiros e eu me incluo, tem poucos anos que eu aprendi a frear, tá gente, eu aprendi a frear, usar o freio de forma correta, que é freando no dianteiro e usando ainda o freio combinado, então eu me incluo no rol dos brasileiros que cresceram freando errado, cresceram que eu digo, começaram no motociclismo porque autoescola sequer ensina qual a forma correta da frenagem e é uma coisa tão simples, né, tão simples e a autoescola podia dizer, olha, que freio a moto é o da frente, é o freio da frente, pode frear sem medo, mas infelizmente sequer os motociclistas aprendem isso, então eu como muitos brasileiros, e eu estou me incluindo, tá, aprendi a fazer frenagem há poucos anos, tem o que? Menos de 10 anos que eu aprendi a frear mesmo, gente, dizia assim, ó, pode alicatar o dianteiro que vai frear a moto, combinado com o traseiro, mas infelizmente o brasileiro ele acha que o que freia a moto é o freio traseiro, então por reflexo ele freia o traseiro e ele não freia o dianteiro com medo da moto, sei lá, derrapar, sei lá, sabe? Então é uma coisa comum do brasileiro, pela falta de conhecimento e por não termos capacitação, nós não temos cursos, nós não temos cursos de capacitação gratuitos, não há um fomento para isso, sequer há um fomento do governo mesmo, eu falo das instituições públicas ou privadas de formar condutores, dizer assim, ó, vamos ter aqui gratuito curso de capacitação, de direção defensiva, vocês veem isso na cidade de vocês? Não tem, você tem um amarelo, pronto, aí é uma campanha para dizer, ó, não se matem no trânsito, de que que adianta isso só? Tem que ter mais coisa, tem que ter a conscientização, isso tem que existir, a conscientização com campanhas, que é importante, mas não somente isso, e sim o próprio Estado, que tira tanto dinheiro da gente com imposto, de trazer isso de volta com capacitação gratuita, todo ano, todo ano, não no período, mas todo ano, durante todo ano, tem que ter capacitação, locais, para que as pessoas possam ir lá através de grupos, se cadastrando, ou fazendo algum tipo de reciclagem, para poder aprender isso, tá? Porque profissional que ensina, não falta, existem muitos bons profissionais aí, capacitados, para poder passar esse conhecimento, eu tenho certeza, meus colegas, se tivéssemos todo ano, durante, sei lá, 3, 4 vezes no ano, dividido durante os 12 meses do ano, em cada Estado e cidade, ou grande cidade, capacitação, reciclagem dos motociclistas, não estou falando obrigatório, tá? Não é obrigatório, estou dizendo, cada um que queira, mas de forma gratuita, ter essa reciclagem, e não me venham dizer, ah, tem, eu não vejo, eu não vejo isso, público, claro, eu não vejo isso, não adianta você falar, ah, Flaninho fez isso, é obscuro, eu não sei, isso não é bem divulgado, eu estou falando de forma pública, clara, que todos possam saber quem está no interior, quem está na cidade, isso não existe, então as pessoas, elas não sabem fazer a frenagem correta da moto, e isso é realmente o que decide a vida da pessoa, num momento de emergência, porque carro, você só tem um pedal, é o freio, acabou, moto, você tem duas formas, ou você freia o dianteiro, ou você freia o traseiro, sendo que o que para a moto é o dianteiro, se você usar de forma combinada, você melhora a eficiência da frenagem, e ainda tem a posição que você se coloca para poder melhorar a frenagem, pensou nisso? Tem a posição do corpo na hora da frenagem, para melhorar, então a pessoa que está capacitada, em uma situação de emergência, se ela estiver bem treinada, bem capacitada, ela vai colocar isso em prática, obviamente que nem todas vão conseguir, mas quando você vê os acidentes lá, que você vê algum vídeo de acidente, a pessoa se esbagaçando no fundo do carro, é porque ela freia com o traseiro, é o reflexo, a pessoa, como eu, sempre fiz, a maior parte da minha vida motociclística, eu sempre fiz isso, eu freiava com o traseiro, eu achava que o traseiro é que freiava a moto, por isso que eu estou me incluindo, sabe? Então eu acho que falta difundir o conhecimento, falta política pública, e não é obrigatória, porque eu penso assim, o Estado não tira dinheiro da gente com imposto, ele reverte como para o motociclista? Com nada. Então por que o Estado, esse mesmo Estado que nos tira dinheiro, sem função nenhuma, por que ele não converte isso para benefício nosso, dando cursos gratuitos, não obrigatórios, de reciclagem, de direção defensiva? Porque não existe uma lei assim, não tem ninguém para poder brigar por nós, entendeu? Alguém vai dizer, o cara vai se candidatar a vereador, eu não quero nada, não quero me candidatar a vereador, sequer eu quero ser deputado de nada, porque aqui eu consigo fazer meu trabalho em paz, entendeu? Lá eu vou ter problemas de úlcera, eu vou ter uma doença maior, porque não dá para lidar com gente assim. Então que outras pessoas se candidatem, que briguem por nós, que façam o papel dos motociclistas lá, que cobrem isso e tentem criar leis que convertam de fato para motociclista, porque aqui no Brasil se morre muito por causa da moto, por isso. Pela ignorância e não saber fazer a filenagem correta. Tá bom, um beijo, viu, Marcos, sua pergunta foi muito relevante, muito obrigado, cara, valeu mesmo, tá? Muito importante mesmo para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.